Festa do Avento Tenho a certeza que o público que eu vou encontrar na Festa do Avento vai ser um público diferente, um público que a maior parte ainda nem conhece o meu projeto e que eu espero conquistar, espero que gostem muito. Um projeto em quinteto, um projeto instrumental, onde a guitarra portuguesa é a voz do projeto. Vou percorrer vários géneros musicais, desde o jazz, a música tradicional portuguesa, aos grandes compositores da guitarra portuguesa. Mas também vou apresentar composições minhas, por isso vai ser um espetáculo muito variado. Mas na guitarra portuguesa vai ligar toda essa música. Tenho seguido a Festa do Avento e tenho tido muita vontade de participar. Finalmente este ano vou poder participar pela primeira vez. Certeza que é de criar bom ambiente para as pessoas poderem ouvir a guitarra com tranquilidade, mas depois quero aproveitar o resto da festa, claro. Nunca fui, vai ser a primeira vez. Tem alguma ideia sobre o que é que vai encontrar na Quinta da Ataleia? Uma festa enorme, multidão de gente, grandes concertos, grandes nomes, muita festa. Festa do Avento e tem uma festa. Festa do Avento e tem uma festa.